Você está esperando uma coisa vir lá do céu, quando a coisa já está dentro da tua casa. Você está esperando um milagre acontecer, extraordinário movimentos, onde entrar, abrir, e às vezes o milagre de Deus já está em voo. Você precisa conhecer a sua casa melhor. Você precisa saber o que tem na sua casa. Se você procurar bem, você vai achar. Então a célula não tem nada. Viva! Senão!